Oi, pessoal! Você sabe qual é uma das constelações mais famosas do céu noturno? Eu tô falando da constelação de Andrômeda, claro! Eu sou a Lari Trix e hoje vou conversar um pouco sobre essa constelação incrível. A constelação de Andrômeda é uma das 88 constelações modernas e está localizada lá no hemisfério norte do céu. Ela é bastante conhecida por abrigar a galáxia de Andrômeda, uma das galáxias mais próximas da Via Láctea, que inclusive um dia vai colidir com a nossa. E sabia que a história da constelação de Andrômeda também está ligada à mitologia grega? Senta que lá vem a história. Andrômeda era filha do rei Cepheu e da rainha Cassiopeia. Um dia ela foi amarrada a uma rocha como sacrifício para um monstro marinho chamado Ceto. Sim, gente, essa é a história. Mas o herói Perseu salvou ela e a levou para o céu, onde ela se tornou uma lindíssima constelação. Para você encontrar a constelação de Andrômeda no céu, basta procurar pelas estrelas que formam um V invertido, conhecido também como o Grande Gancho. Em seguida, siga as estrelas em direção ao leste até encontrar um conjunto de estrelas mais fracas, que formam a galáxia de Andrômeda. E aí, gostaram de saber mais sobre a constelação de Andrômeda? Então não deixem de olhar para o céu e procurar por ela. Quem sabe vocês também não encontram. Foi muito bom poder conversar sobre as constelações aqui com vocês e espero que tenham gostado tanto quanto eu. Vejo vocês por aí. Até a próxima.